Agora, Rio de Janeiro, enquanto a polícia investiga o desaparecimento de jovens em Nova Iguaçu, as mães decidiram fazer buscas por conta própria. Repórter Matheus Coelzer, que acompanha esse caso, quais atualizações? Matheus? Bom dia, Thiago, Adriana e a todos que nos acompanham. Olha, um caso que teve uma grande repercussão nesse final de semana. Quatro mães estão em busca de quatro jovens que, supostamente, estariam mortos depois de uma denúncia anônima. Isso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Elas percorreram diversos bairros um pouco afastados, viu, da região central ali de Nova Iguaçu. Depois dessa denúncia anônima, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foi acionada. Nessa varredura, os policiais civis não acompanharam, mas falaram que diligências foram abertas e que eles vão continuar procurando esses jovens. Só reforçando, nenhum deles foi encontrado até o momento. Quando os pais desses jovens foram fazer a procura, eles tiveram resistência por parte de alguns moradores, porque aquela região ali, ela é dominada pela milícia. As informações, depois dessa denúncia anônima, é que esses quatro jovens teriam sido colocados dentro de um carro e sequestrados. O motorista e a pessoa que estava na frente estariam encapuzados. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vem dizendo que vai continuar com essas buscas e já começaram, na verdade, a partir desta segunda-feira. Segundo os pais desses jovens, eles já não teriam mais esperança, porque, segundo eles, desde que os corpos desapareceram, nenhuma informação do paradeiro desses jovens foi revelada. Eles devem continuar hoje pela manhã e a Polícia Civil disse que vai reforçar as buscas e a procura na região de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, naquele local que a gente sabe que é dominado pela milícia. Tchau!